Essa aqui mata, essa aqui mata. Morreu não, né? Não. Mantenho vivo aí, moleque. Mantenho vivo aí. Sou uma doida. Fez a prova da Fab Ghost. Fez a prova da Fab, meu irmão. O cara vai entrar aqui? Segura aí que eu tô procurando o carro. Não, tranquilo. Mas vai dar merda. É, tipo assim, o cara que tá aqui tá de AR já, tá ligado? Vai dar merda do caralho. Deixa eu tentar abaixar a música um pouco. Ó. Passou um doidão bolado aqui. Nem me viu. Matei um amigo dele. Segura, segura que eu tô chegando. Segura. Matei os dois. Ó, skip. Matei um, matei dois. Merda, essa porra é foda. Vai armar os dois logo. Caralho, tô sangrando pra caralho. Me deram sangramento severo. Acabei de chegar na ponte aqui, mano. Tá, não morre não. Tô nos casarões, falou? Tá. Provavelmente agora eu consigo pegar uma arma aqui. Consegui uma arma, mas não consegui bala. Tá bom. Tá ruim não. O amigo dele vai ter bala. O amigo dele tem bala. Tá muito cara pra essa cidade aqui, você viu? Nossa, tem cara morto ali. Tem loot no meio. Sobe, sobe, sobe devagar. Tem nego aqui. Tô indo, tô indo. Tô sem passo por causa da música. Não, não, foi eu não. Eu vou partir pra cima dos caras. Relaxa aí. Vou partir pra cima deles. Tô só organizando aqui o inventário. Então vamos viver um dia, gente, assim, com... Mais não, mais não, mais não. Tentar, mano. Foge. Tô metendo o pé, tô metendo o pé. Isso, foge. Espera, espera eu tentar te achar. Já tá todo mundo armado na cidade. Tá todo mundo aqui. Ai, cara. Mais não. Isso é gravemente severo. Ih, já era, então. Vou descer aqui agora. Se esconde... Morreu. Ah, que me enrola. Essa pistola não mata, cara. Não mata. Você morreu pro cara onde? Morri. Ali perto dos tonéis. Lá embaixo? Lá embaixo. Não tem mais a cidade. Dois tonéis? Vou lá neles. Tá de AK, hein. Tá de AK? Então vai dar merda. Ai, eu dei uma... Cravei o cara de pistola. O cara não morreu, velho. Nos galpões? É nos galpões. Atrás do tonel eu morri. Beleza, beleza. Vou neles aqui só pra... Tentar vingar sua morte. Tentar vingar. Tentar vingar que... As Malharna também virá. Foi ter a USG pra casa. Vou lá entrar aqui. Vamos ver. Tem que tentar vingar sua morte, hein, parceiro. Ficou na merda, mas não matei. É, vou ter que quitar, meu irmão. tem que estar meu amigo faleceu deixa eu ver se tem um carrinho aqui tem mais ninguém aqui nesse galpão vamos viver um dia a gente se encontrar posso continuar a chacina aqui pela cidade? vai que eu vou mijar pra trocar uma ideia com a minha velha aqui então vamos viver um dia a gente se encontrar então vamos viver um dia a gente se encontrar onde você é, Gust? chapeleiro sou um chapeleiro WTF, bro WTF, man WTF, bro WTF, man WTF, man WTF, man WTF, man WTF, man WTF, man Muito obrigado 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 Oh my god carro Se tem um carro tem um inimigo Se tem um carro tem um inimigo Talvez seja o cara Que eu matei Um Molotov Já vi ele Vai engolir uma Molotov Uma Molotov Na careta Vai engolir uma Molotov Será que Eu estou vendo demais Será que Eu estou vendo demais Será que Eu vi um vulto aqui Só vi um vulto de Molotov Mais uma Molotov Mais uma Molotov Calma ai carro Você está vivo meu irmão Vou morrer aqui não Quero morrer aqui não Mas Mas esse sorteio ai pros vips É hoje ou é só sexta Ainda vou Marcar o dia ainda Beleza Eu vou marcar o dia Vou botar a data Deu interesse Deu interessou meu irmão Interessou no sorteio dos vips No colete No colete No colete No colete do summit No colete pink Meu irmão E ae clã What the fuck Bati Fui ficar de sacanagem Oh my god What the fuck Bro Vamos lá Dá para tentar Dá né Dá para tentar né Uma dozezinha ali Não gosto de doze Não jogo com doze Vamos ver se aqui Tem uma capa Vamos na perseguição Perseguição Estou na perseguição desse amigo Que? Não sei se é O meu celular Dá para abrir É porque É por causa do Que a qualidade ainda não abriu Sacou? A galera tem que mandar uma Divulgations aí Para abrir essa Qualidations Caralho ele parou Vagabundo é mal Filho E ai meu irmão Vou ultrapassar Porque eu sou ruim What the fuck Caralho aqui 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 Ai porrei Não Calma calma Eles precisavam gastar bala Agora eles gastaram a bala Agora eu tenho que correr Se der tempo de chegar Eu vivo ainda What the fuck Não Ah vou tentar matar Vai dar para chegar vivo não Dava não Dava não Dava não Caralho eu Fui para quem ia atropelar E Que merda Porque eu não atropelei Porque eu joguei para a direita Porque eu não atropelei Meu irmão Fiz tudo certo Até agora Tudo certinho Porque eu bati naquele carro Porque eu bati com esse carro Meu irmão Porque eu bati Eu não tenho lute para jogar Infect Z não Por isso que eu não vou jogar Sacou meu bro Sacou meu bom Cara eu não estou liberando mais E aí As armas para você não Eles devem ir lá Não mano Não tem nada a ver Isso ai também não Ganhei VSS Branca Esquipinho Ganhei VSS Branca Beleza meu irmão Eu já te passo Vamos ver quem que tem aqui